E aí galerinha, beleza? Aqui é o Castela, tô trazendo aí mais um sorteio pro canal, né? Dessa vez vou sortear aí um maquia aí do novo game aí, o Dead Island Epidemic. Então é isso aí, o sorteio vai ser realizado ao vivo aqui pela minha Twitch TV, é a minha Twitch aqui que eu faço lives ao vivo, transmissão de Jogatina ao vivo, sorteio. Então eu faço uma conta rapidinho aí, me siga, aproveita e me siga. E o sorteio eu vou fazer aqui ao vivo pelo site aqui de sorteio, vou colocar o nome das pessoas, dos participantes aqui na lista. E é o seguinte, o sorteio eu vou... vou tá sorteando agora dia 15 de 4 de 2014, né? Ou seja, dia 15 de abril de 2014, hoje é dia 21. Então eu não vou demorar muito pra fazer o sorteio. Então aproveite aí, você que não é inscrito, se inscreva no canal, participe, faça seu comentário aí embaixo no vídeo. Entendeu? Eu estou participando, entendeu galera? Então dia 15 eu vou tá fazendo esse sorteio, agora é dia 15 de abril. E vou tá colocando na lista aí da galera que tá participando aqui, ó. Aí automaticamente eu vou fazer o sorteio aqui, sorteio aleatório, sorteio aleatório. E o nome da pessoa que der aqui vai ser o ganhador dessa aqui aí do jogo Dead Island Epidemic. Então valeu! Eu espero aí que tenha bastante participante. A galera que vai participar aí, os inscritos novos do canal também. A galera que é inscrito aí do canal também vai participar. E eu desejo uma boa sorte. E valeu! Até o próximo vídeo! E aí